Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. As últimas informações do município de Farroupilha. A notícia que você precisa saber, a gente traz para você. E hoje, com os seguintes destaques. Brigada Militar de Farroupilha prende indivíduo por tráfico de entorpecentes no bairro São José, em Farroupilha. Com ele, foram encontradas pedras e craque no bolso e também na carteira, além de quantia em dinheiro. Ainda também será destaque. Programa interior com mais valor atende a comunidade de Caravajo, primeiro distrito, durante esta semana. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora, aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos com esta. Brigada Militar de Farroupilha prendeu indivíduo por tráfico de drogas no bairro São José. O fato ocorreu durante a tarde da segunda-feira, 26 de setembro, por volta das 15 horas, junto à rua José Carlos Mantovani, no bairro São José, em Farroupilha. A Brigada Militar, durante patrulhamento de rotina no núcleo habitacional do bairro São José, também conhecido como núcleo da SPAM, acabou avistando dois indivíduos em atitude suspeita e num local muito conhecido como ponto de tráfico de drogas. A Brigada Militar aproximou-se, então, do local onde estavam esses dois indivíduos e quando eles perceberam de que a Brigada Militar estava se aproximando, acabaram empreendendo fuga, correndo. Porém, os policiais que estavam na operação também flagraram o momento em que um indivíduo entregava uma embalagem branca para o outro indivíduo. A Brigada Militar conseguiu capturar, então, abordar um dos dois indivíduos, o que estava comercializando, promovendo, então, o comércio de drogas ali no bairro São José. Depois de abordar o indivíduo, a Brigada Militar acabou localizando, os policiais localizaram, então, pedras e crack no bolso da calça do indivíduo e também pedras e crack dentro da carteira do indivíduo. Além de uma quantia em dinheiro. A Brigada Militar acabou dando voz e prisão para esse indivíduo. Aquele que supostamente estaria comprando a droga conseguiu fugir, então, do local. Em seguida, o preso foi encaminhado pela polícia, pela Brigada Militar, até o Hospital Beneficente São Carlos, aqui na área central da cidade, para os exames de rotina. É comum isso. E depois ele foi encaminhado, então, para a delegacia da polícia e pronto atendimento de facopilha para os devidos trâmites legais e, posteriormente, conduzido ao presídio, então, da cidade de Caxias do Sul. Então, um indivíduo preso por tráfico de entorpecentes na rua Carlos ou na rua José Carlos Mantovani, no bairro São José, no conhecido núcleo da SPAM ou no núcleo habitacional do bairro São José. Fato que ocorreu na tarde da segunda-feira. Mais uma informação que a gente amplia para você aqui no nosso Boletim de Notícias. Câmara de Vereadores de Fagopilha promoverá audiência pública para discutir sobre pavimentação da Avenida Pedro Grandene. O Poder Legislativo Municipal de Fagopilha promoverá, na quinta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 19h, na sede do Plenário Lido Vino Antônio Fantom, audiência pública para discutir a respeito de um projeto que tem relação com o asfaltamento, a recuperação, a revitalização da Avenida Pedro Grandene, a partir da RS-122, ali na rótula da Grandene, até as proximidades do Largo Carlos Fetter. No entanto, não é todo o projeto. A Prefeitura de Fagopilha encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei pedindo autorização dos vereadores para poder promover alargamento da Avenida Pedro Grandene nos locais onde não há construções. Então, onde não tem construções ao longo da Avenida Pedro Grandene, o projeto propõe o alargamento da pista. E esta autorização, enfim, esse procedimento necessita da autorização do Poder Legislativo Municipal. Dos vereadores do município vão participar da audiência pública, além da Comissão de Serviços Públicos, da Câmara de Vereadores, liderada pelo vereador Roxy Bernini, também moradores da extensão da Avenida Pedro Grandene, representantes da Prefeitura Municipal de Fagopilha e ainda representantes da AFE, Associação Fagopilhense dos Engenheiros e Arquitetos. Então, a audiência pública inicia a partir das 19 horas da quinta-feira no plenário da Câmara de Vereadores e a comunidade está sendo convidada para participar nesse momento. A tendência é que tenhamos, então, muitas pessoas no plenário da Câmara de Vereadores, porque o projeto de revitalização, de recuperação da Avenida Pedro Grandene está gerando muitas polêmicas na comunidade. E mais um assunto, Programa Interior com Mais Valor atende a comunidade de Caravajo, primeiro distrito de Fagopilha. Durante toda esta semana, o ônibus do Interior com Mais Valor está estacionado ao lado do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo, aqui em Fagopilha. Os atendimentos tiveram início, então, ainda durante a última segunda-feira e vão prosseguir agora até a sexta-feira na localidade de Caravajo. Tem um médico, um enfermeiro e também um profissional da área odontológica prestando os atendimentos. Então, serão feitos testes rápidos, vacinas e diversos serviços de coleta também de exames junto ao interior com Mais Valor, que atende a comunidade de Caravajo e arredores durante toda esta semana. É importante que os atendimentos sejam agendados por meio do telefone 996-23-6256. Na hora de realizar os atendimentos, então, o cidadão deve apresentar um documento de identidade, a carteira de identidade, o conhecido RG, o cartão SUS e ainda comprovante de residência ou, então, o talão de produtor rural. Mas o interior com Mais Valor durante toda a semana atendendo na comunidade de Caravajo. A base móvel do programa está instalada ao lado do Santuário de Nossa Senhora de Caravajo, ali onde é que tem o monograma mariano com as bandeiras e também muito próximo daquele Belvedere, onde tem todas aquelas fitinhas que são colocadas aí pelos devotos de Nossa Senhora de Caravajo. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias, deixando você por dentro e atualizado das últimas aqui no município de Farroupilha. Informação é com a TV Serra, do jornalismo Leandro Adamati. A TV Serra é com a TV Serra, do jornalismo Leandro Adamati.